Bom dia! Nesta aula continuamos nossa introdução sobre a linguagem. Veremos como escrever programas simples envolvendo estruturas de dados como listas e tuplas, estruturas de controle como laços, e condicionais, e funções. Em Python existem tipos compostos, isto é, estruturas de dados. Uma das mais importantes são as listas. Lista, na verdade, é um bom nome para essas estruturas de dados. Ainda que seu tipo seja, de fato, chamado list, as listas de Python são mais parecidas com arranjos. O acesso aleatório tem o mesmo custo computacional, independente da posição acessada. Algo interessante em Python é que essas listas aceitam índices negativos. O índice menos 1 é o último elemento da lista, por exemplo. Menos 2 é o penúltimo, e assim por diante. Uma operação muito poderosa que podemos fazer sobre listas é o fatiamento. O fatiamento retorna uma sublista. Neste exemplo, estamos produzindo a sublista que vai do segundo elemento até o penúltimo. Note que a indexação de listas começa com o índice 0. Note também que a fati não inclui o último índice, mas inclui o primeiro. Se omitirmos o primeiro índice, fica implícito que este índice é 0. Como neste exemplo. Note que aqui estamos também mostrando como concatenar duas listas. Isso pode ser feito com o operador mais. Também podemos multiplicar listas. Neste caso, estamos replicando os elementos daquela lista. Aqui, por exemplo, estamos replicando os dois primeiros elementos da lista A. Python possui strings. Trata-se de um tipo muito usado, obviamente. Strings possuem várias das operações de listas. Por exemplo, podemos indexar os caracteres de um string. Notem que Python não possui o tipo de caractere. Então, cada elemento de um string é um string também. E podemos usar os índices negativos, igual fazíamos com listas. Para obter sub-strings, usamos as fatias, do mesmo jeito que é feito com listas. Mas há uma diferença muito importante entre strings e listas. Strings são imutáveis, então não podemos atualizar nenhuma parte delas. Python possui uma outra estrutura de dados imutável, as tuplas. Tuplas possuem várias das operações vistas em strings e listas. Por exemplo, podemos indexá-las, tanto com índices positivos quanto com índices negativos. Note que, assim como listas, tuplas podem ter elementos de tipos diferentes. Strings, por outro lado, possuem somente strings como subpartes. E, assim como strings, se tentarmos modificar uma tupla, obteremos um erro. Tuplas são muito usadas para agrupar dados. Um uso muito frequente delas é em funções que retornam vários valores. Esses valores costumam ser agrupados em uma tupla. Um outro tipo muito usado em Python são os dicionários. Dicionários também são indexados, mas os índices, neste caso, não precisam ser números inteiros, como em listas, tuplas e strings. Podemos indexar dicionários com qualquer tipo de dados. Neste exemplo, nossos índices ou chaves são strings. É possível inserir e remover chaves de um dicionário. Aqui estamos removendo a chave safe, por exemplo. E aqui estamos atualizando o valor associado, a chave guido. É possível obtermos a lista de chaves de um dicionário via o método keys. E podemos verificar se uma chave está presente em um dicionário, usando o método haskey. Agora que já vimos os principais tipos de dados usados na linguagem, vejamos algumas estruturas de controle. Possivelmente, o tipo de laço mais usado na linguagem são os iteradores. Podemos usar iteradores para atravessar a maior parte das estruturas de dados de Python. Aqui vemos um exemplo em lista. E aqui vemos o iterador atravessando uma string. Aqui estamos iterando sobre uma dupla. Notem que o código de iteradores é o mesmo, independente da estrutura de dados. E aqui estamos iterando sobre os pares de chave e valor armazenados em um dicionário. Se quisermos iterar sobre os índices armazenados em uma estrutura de dados, podemos usar uma sequência. Em Python, sequências são chamadas ranges. Podemos criar sequências de diferentes maneiras. O mais simples é especificar o primeiro e o sucessor do último elemento da sequência. Note que neste exemplo, a sequência termina no 4. 5 não entra. Podemos também colocar um passo maior que 1 na sequência, como neste exemplo, em que usamos o passo 2. E podemos também iterar em ordem descendente, com ou sem passo. Aqui temos um passo negativo de tamanho 2. No caso, menos 2. Com somente um parâmetro, o construtor de sequências assume que o primeiro termo é zero. É por isso que podemos usar esse idioma de iterar sobre o tamanho de uma estrutura de dados iterável. Python também possui laços simples do tipo while, como c, java e c++. Aqui, por exemplo, vemos uma implementação da função fatorial. Algo interessante sobre a linguagem Python é que a identação possui significado semântico. A identação é usada para criar novos escopos para as variáveis locais de uma função. Em outras palavras, a identação em Python é análoga às chaves em C, que criam novos escopos para as variáveis locais de funções. Se mudássemos a identação do comando de decremento, por exemplo, é como se estivéssemos retirando o decremento de dentro do laço. Esse programa aqui nunca vai terminar se n for maior que 1. Ele vai entrar em loop eterno, pois o decremento de n não está acontecendo dentro do laço. Mas se quiséssemos deixar dois comandos na mesma linha, então podemos usar o ponto e vírgula. Uma estrutura de controle interessante da linguagem é o comando else, que podemos atrelar a um iterador. Esse programa, por exemplo, é um teste de primalidade. Se descobrimos que um número é divisível por algum outro número maior que 1 e menor que ele mesmo, então imprimimos esses dois fatores e terminamos o laço. Mas se terminarmos o laço sem usar o comando break, então o corpo do else executa. Nesse caso, indicamos que o número em questão é primo. Como o Python é uma linguagem dinamicamente tipada, é bem útil poder inspecionar o tipo das variáveis durante a execução dos programas. Fazemos isso via a função type, que nos permite saber de que tipo é uma variável. A inspeção de tipos é bem útil, porque algumas funções retornam valores de tipos diferentes. Por exemplo, essa função de divisão retorna o tipo none type, se o denominador for zero. Se o denominador for diferente de zero, então retorna o resultado da divisão, que pode ser um inteiro, um float, ou até um tipo definido pelo usuário, dependendo dos tipos de entrada de n e d. Essa função aqui, testDiv, usa a nossa função div vista anteriormente. Se o tipo for none, então terminamos o código. Se não, imprimimos o resultado da divisão. Note que podemos inspecionar o tipo do valor retornado por div para decidir o que fazer com ele. Aqui, se o usuário passar o valor zero, simplesmente terminamos a leitura de dados, como eu havia dito. Enfim, terminamos nossa breve introdução sobre a linguagem. No restante do curso, veremos vários outros aspectos dela, mas notem que Python é uma linguagem enorme, com muitos recursos e funcionalidades. Há muita documentação disponível. Para o iniciante, recomendamos o Beginner's Guide, que existe no site oficial da linguagem. E para aqueles interessados em conhecer a linguagem mais profundamente, recomendamos o tutorial oficial, também disponível no site da linguagem. Então, essa foi uma breve introdução sobre a linguagem, mas, de qualquer forma, nós ainda veremos vários outros aspectos dela durante o restante desse curso. Até lá, fiquem à vontade para me enviar dúvidas e sugestões.